Meu pai era missionário, eu nasci no Paraná, eu fiz pedagogia e fui para São Paulo para me especializar em educação. Mas antes disso, eu estava aqui nos corredores do Congresso Nacional durante a Constituinte. Nós discutimos muito durante a Constituinte que nós não traríamos o aborto como direito. Em 98 eu venho como assessora jurídica na Câmara dos Deputados. E aí eu faço movimento nos bastidores como um exército silencioso que a gente tem de assessores. É a primeira vez que eu assumo um cargo eleitivo e já começo pelo Senado. Nesse meu primeiro mandato eu priorizei a Comissão de Educação, a Comissão de Segurança Pública, priorizei também a Comissão de Tecnologia. Estou na Comissão de Assistência Social e como estou na Comissão de Direitos Humanos. Eu tive a graça divina de ser eleita senadora e eu estou muito otimista com esta legislatura.